Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão, até você vim do nada e me dá su... E aí galerinha, aqui é o Ramboclips trazendo mais um react pra você E hoje eu vou trazer o rap do Mechangodzilla aí, do Papino da Batata, beleza galerinha? E quem vai reagir a esse rap é ele, o Godzilla, beleza? Godzilla, o Sam e a Kelly Então, sem perca de tempo, bora chamar eles Vem Sam! E aí galerinha, nós estamos aqui com o Godzilla novamente, ele vai reagir ao Mechangodzilla E hoje o rap é do Mechangodzilla, vocês que já assistiram o filme aí, coloca aqui nos comentários E se vocês gostam, qual o caju que você mais gosta? O Mechangodzilla, o Godzilla, o Amófora, tem muito né, o Rodan Galerinha, tem muito, mas coloca aí nos comentários qual que você mais gosta, então bora começar Produção, coloque arte na tela O medo leva uma espécie a se sentir intocada Olha para seus gigantes ameaças Olha eu aí, hahaha, tirei sempre uma ameaça para os seres humanos Ela é a mais fraca Não pode ser assim Tudo é tão ruim O mundo é vasto e ameaçado Mas um inimigo pode se tornar um maio E há dois anos atrás A terra presenciou A luta de Godzilla E uns centos passos E eu e o Kiduran E outras sofrendo Enquanto os monstros Estão tendo um palco Não adianta ir pro mal Você causa isso tudo E não fica só pra ir embora Claro, depois que eu destruto, eu vou-se embora Não vou ficar pra aqui Claro que eles me obedecem Afinal, eu sou o rei dos monstros Claro, meu objetivo é destruir todas as cidades Isso é a resposta da natureza contra a humanidade Algo vem junto, uma ameaça o mundo Aquele vindo das estrelas causa destruição Tudo dominarei Eu sou seu novo rei Isso não é um retorno É uma atualização Vou dizê-lo há um dia Descubriu algo errado Um atacando humano Ele que saiu culpado E eu saí culpado? Culpado de quê? Tô a resposta da natureza Pra um mundo cheio de poluição Esse robôzinho acha que ganha de mim? Esse robôzinho tá muito enganado Esse robôzinho aí é dos Transformer? Interessante Chegou agora e tá se achando rei? Hahahaha É pra achar graça, é? Ele foi controlado A possessão de que dourar No Mega Godzilla Isso era tão importante Só me deu uma revanche Junte os dois caixos aqui Ó, deles vão matar primeiro É o fim da luta Da sua culpa Mecha Godzilla, vocês sabem que você só conseguiu bater em mim aí Porque eu já tava numa luta e já tava muito fraco Você foi muito covarde nessa luta Eu e o King Kong tava muito fraco Se eu não tivesse fraco nessa luta aí Você tinha apanhado em muito Você não tinha nem batido em mim Mecha Godzilla, você sabe que eu e o King Kong Espedaçamos você Seu robôzinho fraco Destruindo todas as cidades Vocês podem tentar É hora de revidar Não irão controlar A resposta da humanidade Ou ela algo vem junto Uma ameaça o mundo Aquele vindo das estrelas Causa destruição Tudo domina o rei Eu sou seu novo rei Isso não é um retorno É uma atualização Acabou Então é isso aí gente Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal do Rambo Clips Beleza? Não esquece de deixar o comentário aqui embaixo Que o Rambo Clips responde todos os comentários Valeu? Então valeu!